Capítulo 138 Há um crítico Meu caro crítico algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez exista frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus! É preciso explicar tudo. Capítulo 139 De como não fui ministro de Estado Capítulo 140 Que explica o anterior Há coisas que melhor se dizem calando, tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcão, imaginei o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. E anse-me as esperanças todas, terminava a carreira política. E notem que o Kinkas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento, não sendo mais profundo que o outro, amofina muito mais, porque orça pelo amor que as mulheres têm as rendas e tolcados. Um cromuelo ou um bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder. Lá chegam a fina força ou pela escada da direita, ou pela da esquerda. Não era assim o meu sentimento, este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado, e dai a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. O meu sentimento, segundo o humanitismo. Vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompe-o, estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um descaso, mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Trouxeram-nos café, era uma hora da tarde, estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da chácara, bons livros, objetos de arte, um Voltaire entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo, com que me olhava, o ladrão, cadeiras excelentes, fora, o sol, um grande sol, que o Kinkas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza, corria um vento fresco, o céu estava nitidamente azul. De cada janela, eram três, pendia uma gaiola com pássaros, que chilreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem, e, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo meus pássaros ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. Capítulo 141 Os cães Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me o Kinkas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. Nada. Interrompeu-me o Kinkas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair, saímos para os lados do engenho velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio, que me restituiu o sossego e a força. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate, se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda esta igrejinha. Magnífica ideia. Vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou... Lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com uma briga de cães, fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Kinkas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com furor nos olhos. Kinkas Borba meteu a bengala debaixo do braço, encostou o queixo no costão e parecia em êxtase. Que belo que isto é! Dizia ele de quando em quando. Quis arrancar-me dali, mas não pude, ele estava arraigado ao chão, e só continuou a andar, quando a briga cessou inteiramente, e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficará sinceramente alegre, posto contivesse a alegria, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo é mais grandioso, as criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Mas, luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. Capítulo 142 O pedido secreto Quanta coisa num minuete Como dizia o outro Quanta coisa numa briga de cães Mas eu não era um discípulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida, não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso o que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso? Disputá-lo aos cães Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o precursor, ou coisa pior, como o Ezequiel Logo, o ruim é comível, resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo, para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora Entramos, e o Kinkas Borba, com a descrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante, enquanto eu lia a carta, que era de Virgília Meu bom amigo, dona Plácida está muito mal Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela, mora no beco das escadinhas, veja se alcança metê-la na misericórdia Sua amiga sincera Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual, o V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era Muito difícil atribuir-lhe a autoria Virei e revirei o papel Pobre dona Plácida Mas eu tinha lhe deixado os cinco contos da Praia da Gamboa, e não podia compreender que Vais compreender, disse Kinkas Borba, tirando um livro da estante O que? Perguntei espantado Vais compreender que eu só te disse a verdade Pascal é um dos meus avós espirituais, e, conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não posso negar que era um grande Homem Ora, que diz ele nesta página E, chapéu na cabeça, bengala Sobraçada, apontava o lugar com o dedo Que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo, sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente Vê-se? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome, e é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia Sabe que morre é uma expressão profunda, creio todavia que é mais profunda a minha expressão, sabe que tem fome Por quanto, o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano A consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tenha Vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente Parece-me, se não vai nisso alguma imodéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem Capítulo 143 Não vou Enquanto ele restitui ao livro a estante, relia eu o bilhete Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível Disse-me ele, tens alguma coisa, aposto que foi aquela carta Foi Realmente, sentia-me aborrecido, incomodado, com o pedido de Virgília Tinha dado à dona Plácida cinco contos de Rés, duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, nem tanto Cinco contos E que fizera deles Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas, e agora roca para a misericórdia, e eu que a leve Morre-se em qualquer parte Acresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas, mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade Tinha de lá ir, chamar a atenção dos vizinhos, bater a porta, etc Que maçada Não vou Capítulo 144 Utilidade relativa Mas a noite, que é boa conselheira, ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama Letras vencidas, herde pagá-las, disse eu ao levantar-me Depois do almoço fui à casa de Dona Plácida, achei um molho de ossos, envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho e nausearbundo, dei-lhe algum dinheiro No dia seguinte fila transportar para a misericórdia, onde ela morreu uma semana depois Minto, amanheceu morta, saiu da vida às escondidas, tal qual entrara Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isto que o sacristão da Sé e a Doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida Utilidade relativa, convenho, mas que de acho absoluto nesse mundo Capítulo 145 Simples repetição Quanto aos cinco contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se enamorado de Dona Plácida, logrou espertar-lhe os sentidos, ou a vaidade, e casou com ela, no fim de alguns meses inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro Não vale a pena É o caso dos cães do Kinkas Borba Simples repetição de um capítulo Capítulo 146 O programa Urgir a fundar o jornal Redigiu o programa, que era uma aplicação política do humanitismo, somente, como o Kinkas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência O Kinkas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os saus princípios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Gizu e ledro rolin, e acabava com esta ameaça, que o Kinkas Borba achou mesquinha e local, a nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derribar o atual ministério Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima A ameaça do fim, que o Kinkas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era Saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou depois Porquanto, o humanitismo não excluia nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina A mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica Humanitas queria substituir humanitas para a consolação de humanitas Tu és o meu discípulo amado, o meu califa, Bradou Kinkas Borba, com uma nota de ternura, que até então lhe não ouvirá Posso dizer como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias Crê, meu caro Brás Cobas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos Capítulo 147 O Desatino Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista Daí há algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cobas O Kinkas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena, e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanista Esta frase, um dos mais gloriosos membros da passada Câmara No dia seguinte entra-me em casa o Cotrim Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando sossego e até alegria Vira a notícia do jornal, e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia Era um erro, um erro fatal Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil e de certa maneira trancar as portas do parlamento O ministério, não só lhe parecia excelente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com um indispolo contra mim Sabia que Alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossível uma vaga, é Interrompi-o nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar, e não podia recuar uma linha Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte no meu desatino E um verdadeiro desatino, repetiu ele, pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino A mesma coisa disse Sabina, à noite, no teatro Deixou a filha no camarote, com cotrim, e trouxe-me ao corredor Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me a flita Que ideia é essa de provocar o governo, sem necessidade, quando podia? Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derribar o ministério, por não me parecer adequado à situação, e a certa fórmula Filosófica, afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica A violência não era especiaria do meu paladar Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça, e tornou ao assunto como um ar de súplica e ameaça Alternadamente, eu disse-lhe que não, que não, e que não Desenganada, lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido Pois siga o que lhe parecer, concluiu, nós cumprimos a nossa obrigação Deu-me as costas e voltou ao camarote Capítulo 148 O problema insolúvel Publiquei o jornal 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo, em substância, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria Achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o doutor Brás Cobas Cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública Não podia acabar de crer nos meus olhos Esfreguei os uma e duas vezes, e reli a declaração inoportuna, insolita e enigmática Se ele nada tinha com os partidos, que importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio, não menos que a sua agressão pessoal Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas, não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obsequios Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha Fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade E dos quais me dizia algumas semanas antes que, no fim de mais três anos, podiam dar-lhe uns duzentos contos Pois a lembrança de tamanho obsequio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado Devia ser mui poderoso o motivo da declaração, que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão Confesso que era um problema insolúvel Capítulo 149 Teoria do Benefício Tão insolúvel Tão insolúvel que o Kinkas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade Ora adeus Concluiu, nem todos os problemas valem cinco minutos de atenção Quanto à censura de ingratidão, Kinkas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurdo Por não obedecer as conclusões de uma boa filosofia humanística Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, toma o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente Supõe que tens apertado em demasia o cos das calças Para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cos, respiras, saboreias um instante de gozo O organismo torna a indiferença, e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaiça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro Mas este fato, aliás um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho Explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória Que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno Não digo que, ainda sem esta circunstância, não aconteça, algumas vezes, persistir a memória do obsequio Acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um filósofo Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obsequio no obsequiado Menos há de haver em relação ao obsequiador Quisera que me explicasse este ponto Não se explica o que é de natureza evidente, retorque o Kinkas Borba, mas eu direi alguma coisa mais A persistência do benefício e seus efeitos Primeiramente, há o sentimento de uma boa ação, e dedutivamente a consciência de que somos capazes de boas ações Em segundo lugar, recebesse uma convicção de superioridade sobre outra criatura Superioridade no estado e nos meios, e esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis Segundo as melhores opiniões, ao organismo humano Erasmo, que no seu elogio da Sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência Com que dois burros se coçam um ao outro Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse A saber, que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, se não porque se acha bonita, e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias A consciência é a mesma coisa, remirá-se a miúdo, quando se acha bela Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis Capítulo 150 Rotação e Translação Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lépidez da mocidade Seis meses depois batia a hora da velhice, e daí a duas semanas a da morte, que foi clandestina, como a de dona Plácida No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas Creio não dizer uma coisa inteiramente absurda Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica O homem executa a roda do grande mistério Um movimento duplo de rotação e translação Tem os seus dias, desiguais como os de Júpiter E deles compõem o seu ano mais ou menos longo No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação Concluía Lobo Neves o seu movimento de translação Morria com o pé na escada ministerial Correu, ao menos durante algumas semanas, que ele ia ser ministro E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, e um ou dois minutos de prazer Prazer é muito, mas é verdade, juro aos séculos que é a pura verdade Fui ao enterro Na sala mortuária achei Virgília, ao pé do féretro, a soluçar Quando levantou a cabeça, vi que chorava de veras Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão, aflita, vieram tirá-la e levá-la para dentro Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras Eu fui ao cemitério, e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar Levava uma pedra na garganta ou na consciência No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão No fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro É certo, mas desagradável, e depois a tarde tinha o peso e a cor do chumbo O cemitério, as roupas pretas Capítulo 151 Filosofia dos Epitáfios Saí, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os epitáfios É, aliás, gosto dos epitáfios Eles são, entre a gente civilizada Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte Um farrapo ao menos da sombra Que passou Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos Capítulo 152 A moeda de Vespasiano Tinham ido todos, só o meu carro esperava pelo dono Acendi um charuto, afastei-me do cemitério Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema Virgília trafra o marido, com sinceridade, e agora chorava-o com sinceridade Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto, em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil Meiga Natura A taxa da dor é como a moeda do bem A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice, é o que te não importa, implacável amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas Meiga, três vezes Meiga Natura Capítulo 153 O Alienista Começo a ficar patético, e prefiro dormir Dormi, sonhei que era Nababo, e acordei com a ideia de ser Nababo Eu gostava, às vezes, de imaginar esses cantres de região, estado E credo Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política Que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo Ou se o arcebispo rejeitaria o coletor Ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor Ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis Desde que se atenda que pode haver num arcebispo dois arcebispos, o da Bula e o outro Está dito, vou ser Nababo Era um simples gracejo, disse ó, todavia, ao Kinkas Borba Que olhou para mim com certa cautela e pena Levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido Rimi a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo A única objeção contra a palavra do Kinkas Borba é que não me sentia doido Mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos Tal objeção ficava sem valor E vede-se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas No dia seguinte, mandou-me o Kinkas Borba um alienista Conheci-o, fiquei aterrado Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se Tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido Não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o Senhor Então o Kinkas Borba enganou-se Redondamente E depois Ao contrário, se é amigo dele Peço-lhe que o distraia, que Justos céus Parece-lhe Um homem de tamanho espírito, um filósofo Não importa, a loucura entra em todas as casas Imaginem a minha aflição O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Kinkas Borba E tratou de diminuir a gravidade da advertência Observou que podia não ser nada E acrescentou até que um grãozinho da sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida Como eu rejeitasse com horror esta opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo Capítulo 154 Os navios do Pireu Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense, que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse, para dormir, a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Elad Ora bem, há em todos nós um maníaco De Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente, dois ou três patachos, pelo menos, pode crer que jura falso Também o Senhor? Perguntei-lhe Também eu Também eu Também o Senhor, e o seu criado, não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim, ao lado O alienista notou então que ele escancarará as janelas todas desde longo tempo, que alçará as cortinas, que devassará o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu Este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios São dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da Terra Capítulo 155 Reflexão Cordial Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Kinkas Borba, é uma questão de mais ou de menos Contudo, é justo cuidar dele, e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens Capítulo 156 Orgulho da servilidade O Kinkas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania de ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo, é o orgulho da servilidade A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu Que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime Capítulo 157 Fase Brilhante Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço Com efeito era impossível crer que um homem tão profundo pudesse chegar à demência, foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia, lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me, como um remorso, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Kinkas Borba Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente Eu trato de anexar a minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa, orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza O paraíso cristão é um digno êmulo do paraíso muçulmano, e quanto ao nirvana de Buda não passa de uma concepção de paralíticos Verás o que é a religião humanística A absorção final, a fase contractiva é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam, não esqueças, porém, que és o meu califa E vede agora a minha modéstia, filiei-me na ordem terceira de asterisco, asterisco, asterisco Exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato Mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto De mais, os fenômenos da consciência são de difícil análise, por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendissem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres é recompensa de algum valor, e não me digam que é negativa, por só recebê-la o obsequiado Não, eu recebia-la de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo No fim de alguns anos, três ou quatro, estava enfarado do ofício e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia Não acabarei, porém, o capítulo, sem dizer que vi morrer no hospital da Ordem, adivinhem quem? A linda Marcela, e vi-a-a morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei Agora é que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e baixou os olhos, mas foi obra de um instante Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita dignidade Compreendi que não receberia esmolas da minha algebeira, e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista Cortejou-me e fechou-se no cubículo Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxerá tamanha miséria Sei que continuava coxa e triste Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera, e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita Capítulo 159 A Semidemência Compreendi que estava velho, e precisava de uma força, mas o Kinkas Borba partira seis meses antes para Minas Gerais, e levou consigo a melhor das filosofias Voltou quatro meses depois, e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu o vira no passeio público A diferença é que o olhar era outro Vinha demente Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo A parte dogmática ficava completa, embora não escrita, era a verdadeira religião do futuro Duras por Humanitas Perguntou-me Sabeis que sim A voz mal podia sair-me do peito, e aliás não tinha descoberto toda a cruel verdade O Kinkas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação Sabia-me, e não se irritava contra o mal, ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de Humanitas, que assim brincava consigo mesmo Recitava-me longos capítulos do livro, e antifonas, e litânias espirituais, chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica Outras vezes amulava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, folgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supus Voltaire Capítulo 160 Das Negativas Entre a morte do Kinkas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro O principal deles foi a invenção do Implasto Brascobas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei Divino Implasto, tu me dareas o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque irás a genuína e direta inspiração do céu O acaso determinou o contrário, e ai-vos ficais eternamente hipocondriacos Este último capítulo é todo de negativas Não alcancei a celebridade do Implasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto Mas, não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Kinkas Borba Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quitte com a vida E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria Tchau? Tchau, tchau Amém.